O que é a matéria escura? Um dos fatos mais curiosos e surpreendentes sobre o universo é que tudo aquilo que conhecemos ordinariamente acompanha apenas cerca de 5% de tudo que existe por aí. Olá, viajantes do cosmos! Eu, você, nossos vizinhos, os gatos da rua, os planetas, as estrelas, tudo o que podemos pensar cuja natureza contenha prótons, nêutrons e elétrons contribuem apenas para uma pequeniníssima fração daquilo tudo que o cosmos abriga. E isso vale mesmo quando colocamos no orçamento tudo aquilo que já detectamos diretamente, desde exóticas partículas subatômicas até os buracos negros. Os outros 95% estão distribuídos em duas componentes das quais sabemos muito pouco. E estou sendo muito otimista porque não sabemos quase nada. A matéria escura que compreende cerca de 27% de tudo que existe e a energia escura que engloba os 68% restantes. Para observar o universo em geral, os cientistas possuem duas ferramentas distintas para investigar o que está lá em cima. A primeira é olhando diretamente para a radiação eletromagnética emitida e absorvida pela matéria, isto é, olhando a luz que chega aos nossos instrumentos. A segunda é através da gravitação e seus efeitos correspondentes à matéria. E pode-se dizer também os efeitos entre a matéria, a energia e a curvatura do espaço. A segunda ferramenta é aquela que nos diz que a matéria escura existe, seja lá o que ela for. Sua existência é inferida a partir dos seus efeitos gravitacionais sobre a matéria e a luz que podemos observar, principalmente em objetos de grande escala como grupos e aglomerados de galáxias. Nessas escalas, por exemplo, o efeito da matéria escura aparece inequivocamente nas lentes gravitacionais, em que a quantidade total de massa desses sistemas distorce a luz dos objetos localizados ao fundo. É possível obter algumas informações sobre a matéria escura apenas com essas medições indiretas. Além das características padrão, é uma componente que se comporta como se tivesse massa, mas não emite nem absorve luz. Podemos inferir algumas outras propriedades suas, desde as mais triviais, como por exemplo, o fato de que ela não é realmente escura, já que, como não tem cor, seria mais correto dizer transparente, até algumas mais complexas, como afirmar que é uma componente que não parece dissipar energia ou perder momento angular. Aqui vão três dessas propriedades que aprendemos na tentativa de entender o que é a matéria escura. A matéria escura é fria. Existem ao menos três formas observacionais para restringir a temperatura da matéria escura. As lentes gravitacionais de Guasares, as características de absorção ao longo de nossa linha divisada de objetos distantes e os fluxos dos efeitos de maré observados nas proximidades da Via Láctea. Todas essas três observações sugerem que a matéria escura deve ser bastante pesada ou deve ter surgido em um momento lento do universo primordial. Em termos físicos, isso é equivalente a dizer que a matéria escura deve possuir baixíssimas temperaturas desde os estágios iniciais do universo. A matéria escura parece não interagir muito consigo mesma. Que a matéria escura não interage eletromagneticamente já é um resultado conhecido. Porém, experimentos que buscaram uma detecção direta revelaram que a matéria escura, além de possuir restritas ou nenhuma interação com a luz, não parece se aniquilar consigo mesma acima de um certo limite. Resultados desses experimentos indicam que ela é uma componente que não interage por nenhum desses mecanismos. A matéria escura causa efeitos gravitacionais em lugares onde não há matéria ordinária. Quando dois grupos ou aglomerados de galáxias colidem, o gás intergaláctico e o plasma colidem e aquecem, podendo ser observados somente na faixa de raio-x. Esse gás representa a esmagadora maioria da matéria comum, com uma porcentagem muito superior àquela encontrada nas estrelas e nas galáxias do sistema. Contudo, o volume total da massa inferido das lentes gravitacionais mostra que a maior parte da massa está localizada em regiões distintas da distribuição de matéria comum, levando à conclusão de que a matéria escura não é simplesmente a matéria comum que é escura, e sim algo mais. Contudo, as poucas coisas que sabemos sobre a matéria escura não implicam que estamos próximos de saber o essencial sobre ela. De fato, estamos ainda muito longe disso e poderíamos fazer uma lista muito maior sobre as coisas que não sabemos sobre a matéria escura. Do que ela é feita? Ela sempre existiu? Será sempre estável? Pode ser detectada diretamente? Vocês se lembram do novo supertelescópio James Webb? Quem sabe todas essas respostas virão a partir de suas observações? Enquanto isso, curtam, compartilhem, deem um peteleco naquele sininho de notificações, mas então, paz e muita luz para todos! Legenda Adriana Zanotto